Hoje é um daqueles dias que a gente deixa o corpo, ó, dormir, descansar, até dizer chega. Mas agora eu acordei, já tô aqui no café da manhã, ó. Já pedi, minha senhora, gente, pense no café da manhã desse hotel, Rádio Somoa, aqui em São Paulo. Vou mostrar pra vocês, pra vocês ficarem com água na boca. Já pedi aqui omelete, tapioca, eu vou ali no buffet fazer meu prato. Ótimo domingo pra todo mundo, claro que tem exercício daqui a pouco. Acho que hoje tem uma peça, o dia tá lindo de sol, então vamos acordar na melhor energia. O setor aqui do café me representa, né? Mas sente só a variedade desse café da manhã. Pretrino, frutas de todos os tipos. E aqui, pãezinhos de todos os tipos. Maravilhoso, gente. Olha essa parte de doce. Hoje pode, hoje pode. Perfeito. Eu passei o final de semana aqui no Hotel Radisson, né? Pra quem me acompanha ouviu que eu tive um imprevisto e baixei o aplicativo da 123 Hotel, que fez toda a diferença. Vim aqui pro Radisson, pertinho de onde eu tava já. E fui recebida por uma equipe maravilhosa, receptividade, ó. Show de bola, de qualidade. Muito feliz em conhecer vocês. E eu vou colocar aqui o link pra que vocês possam baixar também o aplicativo, porque num futuro próximo você também pode precisar. É muito rápido, autoexplicativo, vale muito a pena. Como eu sei que vocês, meus maravilhosos seguidores, já gostam de uma promoção, a maior loja do Brasil de smartwatches. Gente, eles liberaram pros meus seguidores, de graça. Eu falei de graça, hein? Você só paga o frete. Loja super confiável. Recomendo, arrasta pra cima e não perde essa oportunidade. Vitor, meu querido, você perdeu. Diga aí, Peu, você perdeu o seu posto? Perdeu, meu filho, agora já era. Agora já era, essa dupla aqui de sucesso. Aqui em São Paulo é isso aqui, ó. Sinto muito. Venha logo morar aqui, né, Peu? Faça suas malas, venha. Tô insistindo, amigo, venha. Olhe pra isso, onde eu tô. Ele ia surtar. Gente, vou dar esse mini spoiler aqui, mas tudo ainda em segredo. Ó, eu tô tão apaixonada por esse showroom da U. Pensei só, esse look. Amando tudo, surtada. Mostra pra você, mulherinho, dá um spoilerzinho, que vocês merecem, né? E tô passando pra dizer pra Gustavo. Gustavo, meu amigo, esse showroom seu tá babado. Tô amando tudo. Chegue logo, quarta, quinta-feira, a gente tem nosso encontro. A gente almoça tarde, mas maravilhosamente bem, arrasou aqui no sandubão dele. E eu tô no bobó, vegando de abóbora com palmito. Hum, arroz de couve-flor. Farofinha de banana da terra, sem sol. E claro, cogumelos pra complementar essa maravilha. Hoje eu tô sem comer carne. Matou esse presente pra minha filha gostosa. Duas coisas que a pipa ama. Folhinha de manga. Uma carinha de baba que ela fica comendo. E... Amora, né, filha? Ela tem um pé de ela e come tudo. Não é, minha filha gostosa? Amora na casa dela, gente. E tá lotada de amora madura. Lotado. Então, eu venho aqui e abaixo o pé pra ela. Fica nessa altura, assim. Ó, vou abaixar. Vem, vem, minha porquinha. Você ama ou não ama, amor, o filho? É a cerola. É amor. Chega lá. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos erros de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos erros de vida. Viva!